Seja calorosamente bem-vindo ao canal do Cruzeiro. Se você está ansioso para ficar por dentro de todas as novidades sobre o cabuloso, não perca tempo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um retorno empolgante está se desenhando no futebol brasileiro. Coelhar está prestes a voltar. Atualmente, o colombiano, reconhecido por sua brilhante passagem pelo Flamengo, está em campo na Arábia Saudita. Porém, sua permanência por lá não está nos planos. Coelhar está atualmente vestindo as cores do AOAB, um dos destaques do futebol saudita nesta temporada. Em 19 jogos, marcou um gol contra o Alilau. Após quatro anos distante do Brasil, Coelhar continua sendo lembrado por clubes e torcedores. Durante a última janela de transferências, ele esteve próximo de retornar, deixando o Alilau, mas optou por seguir no Oriente Médio, assinando com o Al-Shabaab. Ainda muito respeitado no futebol brasileiro, Coelhar é alvo de interesse do Cruzeiro, segundo Jorge Nicola. O clube pode ser o próximo destino para o meio campista. Nicola indicou que Coelhar seria uma contratação ideal para o Cruzeiro. Apesar dos altos valores no futebol árabe, o desejo do jogador de voltar ao Brasil pode influenciar positivamente nas negociações. O Cruzeiro busca trazê-lo por empréstimo, com o clube árabe auxiliando no pagamento de seu salário. As chances de concretização são consideráveis e o Cruzeiro está em processo de negociação com o staff do jogador. Durante sua passagem pelo futebol brasileiro, Coelhar teve um desempenho notável, sendo parte fundamental da equipe que conquistou a Libertadores e o Brasileirão em 2019 pelo Flamengo. Ao longo de sua carreira, o jogador de 31 anos acumulou experiência em clubes como Alilau, Junior Barranquilha e Deportivo C, onde fez sua estreia profissional. Compartilhe sua opinião abaixo. Estou ansioso para interagir com vocês no próximo vídeo, trazendo mais notícias do Cruzeiro para todos os fãs da Nação Celeste.